Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Gotham Knights, indo agora adentrar no Clube Iceberg, eu preciso novamente falar com o Pinguim. E eu estava lendo os comentários aqui da minha série Gotham Knights, eu sempre leio todos os comentários, e eu achei interessante, muita gente falando que não pensava em jogar esse jogo, que tinha certeza que o jogo seria ruim. Eu não sei de onde surgiu esse preconceito com esse jogo, de que não seria um bom jogo, mas estou vendo o pessoal mudando de ideia, percebendo que o jogo é legal. Eu entendo quem pensou que seria um jogo genérico, como o jogo dos Vingadores, por exemplo, O jogo dos Vingadores realmente foi um jogo bem genérico, mas, por exemplo, os Guardiões da Galáxia já não foi. É um jogo legal, poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Esse aqui eu já vejo como um jogo muito melhor do que os Guardiões da Galáxia. Eu, particularmente, estou gostando bastante. Na minha opinião, está valendo muito a pena e legal que o pessoal está vendo. Isso que é o bacana, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, você assiste o vídeo aí e você tira as suas próprias conclusões. Claro que o jogo, apesar de ser mundo aberto também, a série Arkham, ela tem uma linearidade muito maior do que esse jogo. É um jogo, você pegar o Batman Arkham Knight, não... Ai, não me viu? Outro me viu? Sei lá se me viu ou se não viu. Eu tenho um bônus aqui para não sofrer dano, que vai ser difícil, mas eu vou tentar não sofrer dano. Então, mesmo no Batman Arkham Knight, porque quando você tem o Batman Arkham Asylum, o primeiro jogo da trilogia, ele é bem mais linear. O Batman Arkham Knight é bem menos. Só que você tem uma linearidade ali da história, essa é a história que você tem que seguir. Aqui não, aqui é bem mais mundo aberto. Então tem muito mais coisas aí para você fazer. Ele é mais mundo aberto do que a série, do que o jogo, o Batman Arkham Knight. Então, ele vai tomar algum tempo por causa disso também, mas no geral o jogo está bem bacana. Claro que a gente está numa evolução ainda do jogo, tanto na questão da movimentação como do combate. Eu achei muito legal a pintura ali dos guarda-chuvas. Olha que legal, que bem feito, fazendo uma espiral ali. Achei muito legal, tem bom gosto artístico o pinguim. Não é porque ele é um bandido que não pode ter bom gosto artístico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a gente está numa evolução aqui, por exemplo, na questão de movimentação. Eu ainda não posso planar. Encontramos o Lucius Fox no meu vídeo anterior. Então ele já me deu aí uma proposta, uma alternativa para eu planar. Mas eu preciso limpar por aí o céu, o céu que está sendo monitorado por drones. Eu preciso limpar o céu para eu poder planar. Então não posso planar ainda, mas poderei. A questão de combate também, eu estou evoluindo. Eu já estou melhor em combate do que eu era no começo. Já estou bem melhor, aliás, do que eu era no começo. Eu já tenho algumas coisas para usar que eu não tinha no começo. Minhas habilidades de R1. Eu já tenho duas com a Batgirl. Olha ali, no canto inferior direito da tela. Terei muito mais habilidades para eu acionar no R1. Então o jogo está numa evolução. Está bem bacana. Já aproveita aí e deixa o seu like no vídeo. Olha isso, gente. Olha isso. Esse monstro aqui conseguindo lidar muito mais fácil. Então deixa o seu like no vídeo. Não esqueça, clica no gostei. Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, hein? Você que está inscrito no canal, verifica o sininho se está ativo. Senão você não vai ficar sabendo dos próximos vídeos. Vai perder muita coisa legal. Daqui a pouco você se perde até do canal. Então você sabe usar a porta. Onde estávamos? Estão ouvindo? Você pode ter perguntas, mas eu tenho alguns motivos para não responder. No xadrez, a primeira jogada é sempre do jogador que estiver com as peças brancas. Oswald sempre joga com as pretas. Ele quer que o oponente tenha a vantagem do primeiro movimento para poder reagir e revidar. Nessa partida em particular, ele tem uma vantagem. Tem dois bispos que ocupam a casa branca. E obviamente você não pode. Então ele está roubando. Então eu tenho que... Deixa eu dar uma monitorada aqui nas coisas. Relíquias de família. Olha que legal. Armas antigas. Bem legais. E como de costume, vídeo novo, traje novo. Um traje que eu ainda não tinha mostrado para vocês. Com essa coloração preto e laranja. Que eu achei que combinou. Achei que ficou bem legal com a Batgirl. Livros acadêmicos aqui. Um estudioso, pinguim. Enciclopédias e outros livros acadêmicos. Telo edição original do Hemisfério Sul. Olha que chique. Bacana. Deixa eu continuar. Eu tinha visto todas essas coisas aqui. Mas só olhado. Só registrado. Não tinha analisado. Guarda-chuva falso. Ah, ele tem essa tara por guarda-chuva por causa do avó dele. Que contraiu pneumonia numa chuva. Então o pinguim, talvez, use sempre o guarda-chuva por causa disso. E aí ele se inspirou nos guarda-chuvas utilizados pela KGB. KGB era a polícia especial, vamos chamar assim. Era a polícia especial da Rússia. E os caras, eles eram especialistas em matar gente. E matavam pessoas, inclusive, em outros países. Mataram jornalistas, por exemplo, em outros países. Teve o jornalista que foi o cara que conseguiu entrar na Ucrânia na década de 1930. E viu o Holodomor que estava acontecendo na Ucrânia, promovido pelo comunismo, barra socialismo. E esse cara publicou o que estava acontecendo. Que os caras mataram muito mais ucranianos do que, por exemplo, Hitler matou de judeus. E aí o cara publicou isso, esse jornalista publicou isso. Ele foi assassinado. Não se sabe por quem. Mas a gente já imagina da onde que veio a ordem. A gente já imagina. Lembrando que o comunismo, ele foi implementado... Não foi, né? O comunismo, na verdade, é o tópico. Sempre se tem... Sempre se fala... Se tentar, vamos alcançar o socialismo. Ou, sei lá, o progressismo. Ou tem maluco que fala em socialismo e liberdade aqui no Brasil. Ah, o dispositivo de escuta. Aqui, você encontrar três dispositivos de escuta. Então, sempre você tem essa meta. Nós vamos alcançar tal coisa. Mas nunca se alcança, porque é impossível. E sempre se começa e se termina muito mal. No caso, quando se começou com esse socialismo, comunismo, chama o que quiser, na Rússia. Já começou, inclusive, com assassinatos de mulheres e crianças. Porque quando tiraram do poder o último czar da Rússia. Que eu esqueci o nome dele. O último czar da Rússia. Como é que ele chamava? Esqueci. Era Nicolai II. Acho que era Nicolai II. Se eu não me engano. Mais uma escuta aqui. O próprio Stalin. O próprio Stalin. Mandou, deu a ordem. Veio do próprio Stalin. A ordem de matar o czar. Tá, quer tirar o cara do poder? Não tinha que matar. Mas tudo bem. Vai, matou o czar porque achou que ele causou vários problemas. E realmente o czar causou vários problemas. Mas o que eu conheço da história no que eu estudei, eu nem acho que o Nicolai II, o Nico II, era um cara ruim. Eu acho que ele era burro. Ele era muito burro. Era um cara meio burro. Mas aí você pegar, matar as crianças, meninas, meninos. Matar as crianças, filhas do cara. Aí já é absurdamente demais, né? Mas já começou assim. Bom, o Stalin foi bem pior do que o Hitler. Quem estudar a história dele vai ver. Hitler era burro também. Hitler era louco, burro e drogado. Hitler viveu drogado por muito tempo. O seu médico o drogava sem Hitler ter plena consciência disso. Então Hitler não era um cara inteligente. Era um cara burro. Era um cara louco. Era um cara drogado. Stalin era mal. Stalin era um cara mal. Ele era o demônio em pessoa. Era uma figura nojenta que deve se repudiar. E aqui tem políticos no Brasil que fazem homenagem pra esses caras. Mas tem muita gente pra gente repudiar também. Tem muita gente má na política. E falando em bem ou mal, independente do pinguim ser um vilão, ser um cara do mal, ele tem um ótimo gosto pra obras de arte. Tem muita coisa legal. É um cara muito rico. Um cara que veio também de Família Rica. O Oswald, ele veio de Família Rica. Gente, onde é que tá? Essa última escuta que eu não acho em lugar nenhum. Vou ficar procurando aqui a escuta. Eu só não troquei dessa vez de personagem. Eu tenho trocado de personagem a cada vídeo. Só não troquei a Batgirl do meu vídeo passado pra esse vídeo. Porque eu não voltei para o campanário. Então você, pra trocar de personagem, você pode até trocar de traje sem ir ao campanário. Que foi o que eu fiz. Troquei de traje do meu vídeo passado pra esse vídeo. Mas pra trocar de personagem, até onde eu sei, você precisa voltar pro campanário. E lá você tem os trajes dos quatro guerreiros, cavaleiros de Gotham. Os Gotham Knights. E aí você seleciona lá o que você quiser. Então tem vários personagens. São quatro protagonistas. São vários trajes. O jogo tá bem legal. Eu, particularmente, tô gostando bastante do jogo. Gente, mas não é possível. Os caras não iam colocar na lareira ali. Porque ia fritar, né? Se colocar o microfone ali na lareira, não ia dar muito certo. Entre as bebidas... Entre as bebidas, acho que também não. Porque ele mexeria muito aqui, não? As bebidas, copos e tal. Seria algo, um lugar, se eu fosse colocar um lugar que ele nunca mexeria. Então um vaso, por exemplo. Ou na luminária. Uma boa iluminação é importante. Ainda mais na minha idade. A vista anda cansada. Sabe o que eu não entendo? Como você teve que cumprir pena enquanto seus amigos ricos escaparam? Eles foram ajudados. Eu não. Quem você irritou? Mas deles ninguém fala. Não há sequer menção. A Corte das Corujas não existe. O Powers Club. Sim. Onde os super ricos vão se divertir. Vale a pena dar uma olhada. Eu prefiro ficar longe daquele ninho de cobras. Mas não se incomoda se eu for. Eu perdi anos de minha vida em Blackgate. Faz o que você faz de melhor. Só não fala que eu te ajudei. Campanário, ouviu tudo isso? O bingo parecia interessado demais em cooperar. Acha que ele tá tramando algo? Eu não ficaria surpresa. Mas ele parecia bem convencido da existência da Corte das Corujas. Beleza. Vou investigar a Corte enquanto você trabalha. Combinado. A gente se fala. Ah, lista de expulsões. Eu já tinha visto essa lista aqui. Já tinha mostrado pra vocês que o Bruce Wayne é o cara que tá no topo da lista de expulsões aqui do Clube Iceberg. É o cara que veio aqui também, na verdade, pra arrumar encrenca. Opa! 2.500 pontos. Ele saiu e sabe como é. Eu fico preocupado. O Alfred tem saído bastante. Vai ver, ele tá combatendo o crime sozinho. Não tem graça. Ele disse que ia passear e encontrar o Jacob Kane. A essa hora, ele conhece Gotham, né? Alfred é corajoso. Mas eu ia ficar melhor sabendo que ele tá bem. Tranquilo. E só isso também. E agora vamos atrás do encontro do Alfred com o Jacob Kane. O Jacob Kane foi o cara que falou no funeral do Bruce Wayne. Era pra eu ter falado dele, acabei não falando. Ele é tio do Bruce Wayne, tio do Batman. É irmão da Marta, da mãe do Batman. E ele tem um relacionamento complicado com o Batman. Tinha, porque o Batman aqui morreu. Por quê? Nas histórias em quadrinhos, não sei como é que ele vai estar aqui, mas é normal ele aparecer nas histórias em quadrinhos como um militar. E ele tem o mesmo objetivo do Batman. Ele quer livrar Gotham do crime. Basicamente isso. Só que o Jacob Kane, ele não acredita em resolver os problemas com esses vingadores. Eles não chamam de vingadores. Tem outro nome que eles usam aqui. Ô meu Deus, como é que eles chamam aqui um vigilante? Ele não acredita em vigilantes. Então ele é contra, ele quer... Os dois querem a mesma coisa. O Jacob Kane, nos quadrinhos, tá? Pelo menos nos que eu li. Os dois querem a mesma coisa. Eles querem livrar Gotham do crime. Só que, na cabeça do Jacob Kane, os vingadores não estão ajudando. Eles estão atrapalhando. Então tem essa treta com o Batman, porque eles querem as mesmas coisas, só que por meios diferentes. O que esse idiota tem que entender, do Jacob Kane, é que o seguinte... Ninguém tá em casa, num mundo maravilhoso e feliz, morando na Noruega, com o IDH, que é o número um do mundo, e fala, ah, eu vou virar um vigilante. Ele vira um vigilante justamente porque o Estado está falhando. Por que as pessoas comemoram quando um bandido é baleado na rua no Brasil? Porque é a única justiça que se vê no Brasil, não se vê outra. A única justiça é essa. Então os vingadores encontram um espaço que deveria... Que foi prometido ser ocupado pelo Estado e não foi ocupado pelo Estado. Coronel Kane. Sargento Pennyworth. Desculpa eu ter adiado tanto o nosso encontro. O trabalho nunca acaba nessa cidade. Ah, sei bem como é. A papelada desde a morte do Bruce não acaba. Ainda não acredito. Enterrar Bruce foi a coisa mais difícil que já fiz. Lembra do que eu falei depois da Marta e do Tommy? Falou que a vida importa quando a morte importa. E que os vivos só são valorizados depois que se vão. Não sei o que será da Fundação Wayne sem o Bruce. Creio que o Mestre Grayson tenha ajudado na sua adaptação. É, tem sim. O primeiro investidor do dique ligou outro dia. Uma grata surpresa. Todo dia eu... Vocês fugiram do asilo, seus coroas. É perigoso andar aqui à noite. Todo dia eu descubro novos motivos de orgulho. Façam tudo ou eu acabo com vocês. Quer saber? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Viu a cara dele? O vagabundo não sabia com quem estava mexendo. Vai, entra. Vamos beber e botar o papo em dia. Não precisa repetir. Só não podemos demorar. Não quero que fiquem preocupados. Ok, Campanário. Achou alguma coisa sobre a corte? A lenda da corte das corujas é da época da fundação de Gotham. Segundo o poema, trata-se de uma sociedade secreta que controla a cidade inteira a partir das sombras. Eu lembro de ler sobre eles na infância. Mas por que o Pinguim nos mandaria atrás de uma fábula? Se a corte existir e for poderosa como diz que é, podem até estar por trás de todas as solturas de prisioneiros de Blackgate. E seja lá quem forem, estão conseguindo sair em pônes há séculos. Entendido. Vamos torcer pra que a visita ao Powers Club dê em algo. A corte das corujas. E eu deixei pra trás coisas aqui da Arlequina também. Que eu preciso cumprir. Como eu falei pra vocês, múltiplos objetivos. Até nisso, o jogo é bem menos linear do que a série Arca. Então você tem um monte de objetivos. Você vai pra cá, você vai pra lá. Você faz o que você quiser. Você que escolhe. Bom, vamos continuar aqui com a Batgirl. Barbara Gordon. Eu tava comentando com vocês no vídeo passado. Que a Barbara Gordon, ela é a segunda Batgirl. A primeira Batgirl foi a Batcane. Então apareceu ali a Catcane como Batwoman. E a Batcane. A Catcane como Batwoman. E a Batcane como Batgirl. Não deu muito certo. Elas duraram um pouco. A Barbara Gordon depois aparece como Batgirl. Na série televisiva do Batman. Do Adam West. Era o Batman e o Robin. Era o Adam West, o ator que fazia o Batman. O Adam West morreu, inclusive. Faz até relativamente pouco tempo. Em 2017, infelizmente. O Adam West, ele faleceu. E aí, apareceu ali a Batgirl. A Batgirl fez um absurdo de sucesso. Na série televisiva. A Batgirl fez um absurdo de sucesso. Na série televisiva de 1966. E aí, é por isso que em 1967, essa Batgirl, a Barbara Gordon, ela estreia nos quadrinhos. Só que sabe quando você sente... Porque o que acontece, gente? Eu leio quadrinhos há muitos anos. Há muitos anos. E quando eu comecei a ler, quando eu era criança, na década de 80, eu comecei a ler quadrinhos, final da década de 80, quadrinhos da DC e da Marvel não faziam muito sucesso no Brasil. Era difícil você ir num lugar. Era muito difícil. Era uma coisa muito de nicho. Nem o nerd era uma coisa popular no Brasil. Você não tinha nerd. A gente nem se identifica... Hoje também popularizou demais. Hoje, qualquer um que joga Candy Crush, ele acha que é nerd. Quem que era o nerd? Nerd era um cara que ele gostava de estudar. Ele gostava de ciências, por exemplo. Coisas que também não tinham muito espaço, assim, no Brasil. Então, gostava de estudar. Há poucas pessoas tinham aqueles mesmos gostos. E por gostar de estudar, era normal ele gostar de quadrinhos que traziam também muitos assuntos relacionados com ciências, etc. E, no geral, você não via outras pessoas que tinham os mesmos gostos que você. Então, não era algo muito popular. O que era popular no Brasil? Na década de 80, por exemplo, em termos de quadrinhos. Claro que sempre se vendeu quadrinhos aqui. Há anos se vendeu quadrinhos no Brasil. Quadrinhos de heróis. Na época do meu pai, meu pai já faleceu há uns 15 anos. Na época do meu pai, meu pai lia um quadrinho chamado Tex, que era de cowboys e índios. Então, eram outros, entre aspas, heróis. O que meu pai lia é isso. Era Tex. Era o quadrinho da época dele. Tem... Tem ninguém ouvindo? Campanário, tô aqui fora dos laboratórios Stark. O prédio tá trancado. Acho que tá em manutenção. Vai ver, foi assim que entraram aí. Ainda deve ter alguma abertura. Licença, obrigada. Minha primeira vez nos laboratórios Stark. Então, voltando à história em quadrinhos, o que era popular, por exemplo, na década de 80 no Brasil, que você achava muito, por exemplo, em bancas de jornais e tal, era Turma da Mônica. Turma da Mônica era um sucesso absurdo, absoluto aqui no Brasil. Turma da Mônica, você achava um pouquinho de DuckTales, Tio Patinhas, também se vendia um pouco, mas descer em Marvel era mais raro. Não que não tinha, mas era muito mais raro você encontrar alguém que lia esses quadrinhos. Eu não tinha um amigo que lia esses quadrinhos quando eu era criança. E por causa do, por exemplo, do universo cinematográfico da Marvel, o pessoal conheceu a Marvel e parece que o pessoal descobriu um pote de ouro. Então, tinha um pote de ouro que sempre esteve lá e as pessoas descobriram. E não era assim, tá? Porque a Marvel, antigamente, ela não era grande coisa. Sempre critiquei os traços da Marvel. o Homem de Ferro era muito mal feito o desenho. Era horrível. O Homem de Ferro era horrível. Era ridículo. O Hulk era mal feito também. Eu gostava um pouquinho do Thor. O Thor era razoável. Homem-Aranha. Homem-Aranha, acho que, sempre foi um dos destaques da Marvel. Mas Homem de Ferro, os traços eram muito ruins da Marvel. Eram pobres. E você tinha histórias também que não eram grande coisa assim, né? E aí, foi se testando muitas coisas. E eu tô falando tudo isso pra chegar na história da estreia da Bárbara Gordon nos quadrinhos, em 1967, que me deu a impressão de que ela meio foi forçada nos quadrinhos. A Bárbara Gordon fez um sucesso absurdo na série de TV. Um sucesso absurdo. E parece que meio forçaram. Ela tem que estar nos quadrinhos. Só que dá a impressão de que os roteiristas não queriam a Bárbara Gordon. É uma impressão que eu tenho, tá? Eu não tô... Eu nunca vi entrevista dos roteiristas falando sobre isso e eu acho que eles não iam contar isso aí. Mas isso acontece. Às vezes você tem uma briga dos roteiristas com o público. Isso acontece. Os roteiristas querem uma coisa, mas o público não quer. Isso aconteceu com Dragon Ball. No mangá, aconteceu com Dragon Ball. O Akira Toriyama, ele não queria que o Goku fosse sempre o protagonista. Em certo momento, ele queria que o protagonista fosse o Gohan. por isso que ele matou o Goku. Ele mata o Goku e o novo protagonista vai ser o Gohan. Mas não tem como você tirar o Goku ali. Então, você tem toda uma reviravolta. Você acha que lá no começo, em Dragon Ball Z, né? Lógico que você tem o Dragon Ball Z e o segundo Dragon Ball. Mas, mesmo em Dragon Ball Z, ou lá no começo, Dragon Ball criança, que aí não faz sentido. Mas vamos falar de Dragon Ball Z. Você acha que o próprio Akira Toriyama achou que o Vegeta ia ser esse herói? Tem muita gente que gosta mais do Vegeta do que o Goku hoje. Você acha que o Akira Toriyama pensou nisso? Só que a história vai ganhando vida sozinha. O público também vai gostando de coisas. E aí você tem que mudar suas histórias. E me dá a impressão que aconteceu isso com a Bárbara Gordon. Me dá a impressão que os roteiristas estavam com má vontade. Não queriam ela nos quadrinhos. Tenho essa impressão. Lutos de ventilação. Agora sim. E tem uma torre criogênica ali. Eu preciso lidar com aquela torre criogênica porque ela é muito poderosa. Está escrito ali que ela causa muito dano. E eu gosto muito de dano, mas nos outros. Quando o dano é em mim, eu já não gosto muito não. Ainda mais dano criogênico. Ou mesmo quando é munição aqui, bala, como a gente fala comumente, bala. Eu passei no médico e ele falou que eu sou alérgico à munição de chumbo. Então se eu puder não tomar tiro, é melhor. Então, gente, a Bárbara Gordon estreia nos quadrinhos em 1967. E em 1969, só dois anos depois que ela começa a ter participação mais regular. Ela começa a aparecer mais vezes em histórias até meio curtas e revezando com o Robin. Revezando com o Robin. Então tem hora que é Batman e Robin, tem hora que é Batman e Batgirl. Vai revisando, revezando os dois. É uma coisa que a gente... Eu até entendo, gente. Como eu falei, eu nunca vi uma entrevista dos roteiristas, dos criadores, falando que eles não queriam a Batgirl. Nunca vi. Mas eu até entendo os caras, porque é o seguinte, o Batman, pra mim, ele funciona de duas maneiras. Ou é o Batman com a Batfamília. Aí eu acho muito legal. Do jeito que a gente tem aqui. Então tudo bem, o Batman morreu, mas se não tivesse morrido ia ser muito legal. Então você ter o Batman, a Batgirl, o Robin, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho, acho muito legal. Acho isso ser sensacional. Ou o Batman sozinho. Porque o Batman, ele tem muito aquele negócio de lobo solitário. Ele não quer a ajuda dos outros. Ele quer trabalhar sozinho. Ele funciona muito bem assim. Batman com um parceiro só, sei lá, hoje já não... Aconteceu muito tempo isso, mas hoje já não me desce tão bem. Esse Batman com um parceiro só. Por quê? Porque o Batman é humano, sem poderes, como os demais. São humanos e sem poderes. Então pra eles fazerem uma grande diferença, uma diferença significativa, ou é o Batman sozinho, porque ele é o gênio, ele é o Batman, e aí ele vai fazer uma diferença significativa, ou se é pra pôr mais alguém, é mais uma galera. Porque mais um só, junto com o Batman, que é o gênio que é, é igual você contratar mais um estagiário pro Albert Einstein. Não vai fazer muita diferença. Porque é o Albert Einstein, entendeu? Então ou eu boto uma galera pra trabalhar pro Albert Einstein, aí sim, cada um vai fazer uma coisa e vai ajudar e tal, e o Einstein fica ali no comando também, e trabalha também, e pensa, o cara é o gênio. Ou você bota uma galera, ou deixa ele sozinho. Um estagiário só pro Albert Einstein não vai fazer diferença. Isso, claro, é a minha opinião. Uma galera aqui que eu preciso lidar com esses caras, tem um bônus se eu conseguir agir furtivamente. Vamos ver se vai dar certo pra eu agir furtivamente. Então, em 1969, quando começam as postagens mais regulares com a Barbara Gordon, ela ainda reversa com o Robin. Então tem hora que é Batman e Robin, tem hora que é Batman e Batgirl, ela meio que tá ali também, porque ela fez muito sucesso na série televisiva. 1969, já tinha acabado a série televisiva Batman e Robin, já tinha acabado, acho que ela foi até 1968. Começa a fazer sucesso a Barbara Gordon, ela começa a aparecer mais, não porque os roteiristas queriam, mas porque o público gostou muito, o público pedia pela Batgirl, pedia pela Barbara Gordon. Tanto que ela começa a aparecer em várias outras revistas, ela aparece na Liga da Justiça da América, ela aparece no World's Finest Comics, ela aparece no The Brave and the Bold, que também fez sucesso aqui no Brasil, no Adventure Comics, no Superman, ela aparece com o Superman. A Barbara Girl, a Barbara Girl, a Batgirl, ou Bárbara Gordon, ela acaba se destacando tanto que ela aparece, ela divide historinhas com o Superman. Ela acaba dividindo historinhas ali com o Superman. Depois dão uma focada na história dela, na década de 70, ela revela para o pai, ou conseguir pegar sem chamar a atenção, ainda estou agindo furtivamente. Na década de 70, ela revela a identidade secreta para o James Gordon, mas o James Gordon já sabia, o cara é um detetive também, ele sabia, fingiu que não sabia, mas ele sabia da identidade da filha. Puts, o Sr. Frio está aqui. Pelo jeito, foi ele que contratou os reguladores. Com o Sr. Frio envolvido, é bom a gente se preparar para o pior. Esse é um probleminha no jogo que não deveria acontecer, eu não consigo pegar esse inimigo daqui. Eu tenho que descer, e aí esse movimento de descer, não tem um botão para eu descer, eu tenho que pular. Então tinha que ter um botãozinho ali, não é nem botão, era ação. Ah, eu estou ali atrás do cara, mesmo que eu tenha puleirado, tinha que funcionar o botão de ação para eu atacar ali. Como funciona quando você está pendurado, quando você está pendurado por debaixo do cara, você consegue, você tem a ação de atacar ele, mas quando você está empuleirado ali, mesmo que você está atrás do cara, você não tem esse botão de ação. Então isso é uma coisa que eu espero até que eles arrumem isso aí no jogo. Lembrando, que eu estou gravando aqui bem próximo da data de lançamento do jogo, então deve ter muita atualização aí para sair sobre o jogo. Bom, gente, mesmo que esse sucesso todo que a Batgirl teve nos quadrinhos, me dá, como eu falei, a impressão de que queriam tirar a Batgirl, que queriam, e várias tentativas aconteceram, eu vou explicando para vocês no decorrer da série. Mas, por exemplo, teve certo momento, depois que a Batgirl até revela sua identidade para o pai, tem um certo momento que a Bárbara Gordo começa a fazer parte do governo dos Estados Unidos. não é nenhuma novidade, o Superman já fez parte do governo dos Estados Unidos de certa forma, então tem um certo momento que a Bárbara Gordo até se muda para Washington, ela sai de Gotham City, ela muda para Washington, que é a capital dos Estados Unidos da América e sede do governo federal norte-americano. até fizeram uma história que se chamava Batgirl's Last Case, o último caso da Batgirl. Então você vê que o pessoal, né, não sei porquê, vendo as histórias, como eu falei, nunca vi ninguém que falasse isso e eu acho que ninguém nunca iria assumir isso, nenhum dos escritores. Mas sempre me deu a impressão de que como você percebe que tentaram tirar o Goku para que o Gohan fosse o protagonista, por algum motivo tentavam tirar a Batgirl e aí fizeram até esse quadrinho do último caso da Batgirl, que seria realmente o último caso porque ela ia trabalhar para o governo e tal. tem criogel pra todo lado. O traje deve estar vazando. E aí, nerds, saca só esse equipamento. Apresentando... Mira ponto e o maravilhoso Papa. Com esses drones vai começar uma nova geração de dor via controle remoto. No caso do Sr. Frio, a pista esfriar é bom sinal. Agora é só seguir. É verdade. Nesse caso aqui, a pista esfriar é bom sinal. Vocês viram que apareceu aí agora um inimigo novo que vai utilizar um drone. Isso é uma característica desse jogo. A gente tem alguns inimigos que são categorias de inimigos que nós temos aqui. Então você tem um inimigo normal, padrão, você tem um inimigo agora com drone, você tem um inimigo tipo tanque, aquela mulher grandona e tal. E você vai encontrar várias vezes esse mesmo inimigo. Por exemplo, aquela mulher grandona que a gente já encontrou várias vezes ela. E ela vai estar com um traje diferente dependendo de que com quem ela esteja associada. Então nós estamos encontrando aqui o terceiro grande vilão do jogo. Primeiro a Arlequina, depois o Pinguim, agora o Sr. Frio. Então quando o inimigo está associado ao Sr. Frio, ele vai usar o traje associado ao Sr. Frio e ele vai ter poderes, como o poder desse cara aí que me atacou com um soco de gelo, ele vai ter poderes elementais associados ao Sr. Frio. Então nós temos nesse jogo habilidades elementais. Habilidade de gelo, de fogo, de eletricidade, por exemplo. Então as habilidades elementais estão aqui no jogo. e você vai ter habilidades relacionadas com o vilão para o qual, o grande vilão para o qual esses bandidinhos, como diria lá, esqueci o nome do cara que fala isso, bandidinhos, esses bandidinhos que trabalham aqui para o grande vilão. Mas beleza, bom gente, só para terminar essa história, esse quadrinho, essa revista em quadrinho que saiu, que era o último caso da Batgirl, realmente era para ser o último caso, acabar com a Batgirl, mas aí não deu muito certo, o pessoal gostava da Batgirl, ela volta depois da série do Superman, ela volta a participar depois da série do Superman, ela aparece, ela retorna em outras aventuras, Adventure Comics, Superman Family, a família do Superman, ela aparece também, ela volta a ter destaque na família Batman também, começa a trabalhar como parceiro do Dick Grayson, depois, quando você tem a crise das infinitas terras, aí mudam, aí tem um reboot que eles mudam a história da Barbara Gordon, e aí ela vira sobrinha do Jim Gordon, mas aí que o Jim Gordon adota ela também, então ela é sobrinha e é filha, o pessoal nunca sabe se é filha ou se é sobrinha, vamos fazer ser as duas coisas, então, inclusive, teve uma, uma, uma versão lá, um quadrinho, que eles contam uma origem secreta da Batgirl, então tava uma confusão, mesmo com o reboot da crise das infinitas terras, tava uma confusão, uma confusão absurda, né, e a DC aí resolve fazer um lançamento, olha só, só isso, só no final da década de 1980, tá, a Batgirl já tava aí fazia muito tempo, apareceu na série televisiva em 1966, e nos quadrinhos em 1967, a DC só fez um lançamento oficial da Batgirl em 1988, que era um volume único, era uma revista que era uma única edição, que era o Batgirl Special 1, volume 1, era uma edição especial da Batgirl que era só um volume, o volume 1, esse foi o lançamento oficial da Batgirl nos quadrinhos, então, meio que ela tava lá, a gente percebe isso durante praticamente duas décadas, durante até mais do que duas décadas, dá a impressão que a Batgirl tava lá, eita nóis, esse lugar não tinha a menor chance contra o traje do Sr. Frio, O que foi isso? agora é achar o Sr. Frio. O Sr. Frio deve estar acima da sua posição atual. Só lembra de pegar tudo ligado ao recurso que a Equipe Sigma tá capturando. Claro, a gente não veio pra roubar a placa de... você já era. você sabe mesmo o que tá fazendo? É um laboratório bizarro, não uma lojinha qualquer. É, mas isso é uma porta, não uma prova de astrofísica. E olha que eu cursei engenharia aeroespacial. É, e se formou raspando, então para de pá, e me deixa trabalhar. Parabénia, ela viu o que foi. laboratório de pesquisa em energia e nenhum cientista. e nem do que se não ou ou Eu sabia que um dos protegidos dele apareceria. Desiste, Sr. Frio. Seus capangas não vão nem sentir o cheiro daquela liga de Trelanã. O que meus associados querem, me diz respeito. Eu consegui o que diria. Então pra que tudo isso? Pra que matar toda essa gente de uma vez só? Meu tempo é precioso. Não vou mais gastar ele conversando com você. Sistema rio comprometido. Evapora na área. Tô ficando sem ar. Me ajuda! Me ajuda! É melhor acabar com os reguladores primeiro. E aí libertar os cientistas. Tentar um laboratório. Teve todo o caminho. Eu podia tentar reposicionar essa arma. Oi, são dois tipos de drones diferentes, é isso mesmo? Que é pra acabar de lascar com a vida do caboclo? Caraca, eu tô lascado aqui mesmo. Eu achei curioso o Batgirl falando ali que nenhum dos capangas iriam conseguir colocar a mão na Liga de Estrela Anã. A DC gosta. Tem algumas coisas que a DC gosta muito. Uma das coisas que a DC gosta, que é o que a DC mais gosta, é inverter a polaridade dos íons. Todas as coisas se resolvem no universo da DC, se invertendo a polaridade dos íons. Então o pessoal tá fazendo uma coisa, não sei o que e tal, aí vai lá o Batman e aperta um botão e tudo se resolve. O que você fez, Batman? Eu inverti a polaridade dos íons. Então é uma coisa que sempre resolve, sempre, sempre se resolve os problemas da DC. E outra coisa que eles gostam também, essa é a Liga de Estrela Anã. O que seria a Liga de Estrela Anã? A Liga de Estrela Anã aparece numa animação do Superman, quando o Superman ele leva alguém, eu não lembro quem. Gente, eu assisto tanta coisa, leio tanta coisa que eu não lembro depois exatamente com detalhes tudo que eu vi. Eu lembro que o Superman ele vai... ele vai pra Fortaleza da Solidão. Eu não lembro se ele levou a Lois Lane, eu não lembro. Ele leva alguém e tem a porta gigante da Fortaleza da Solidão, legal. Como que a gente entra? Aí ele fala, a chave tá debaixo do tapete. E a pessoa meio tipo que acha um absurdo, que ele tá, como assim, a chave debaixo do tapete? Aí ele tipo fala, pega a chave aí. Aí a pessoa vai pegar a chave, ela não consegue mexer a chave. Por quê? É uma chave feita com metal, uma Liga de uma Estrela Anã. Então aquela chavezinha, que é uma chave normal, chave de tamanho normal, ela pesa, sei lá, 200 toneladas. Por quê? Porque você tem uma estrela, na estrela você tem muita massa, não dá pra você ter estrela sem ter muita massa, porque você considera estrela quando você tem massa o suficiente pra que a pressão seja tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você consegue aproximar tantos átomos, você consegue vencer aquela força extrema da eletrosfera, porque todo átomo ele tem uma eletrosfera. Mesmo que seja o átomo de hidrogênio que tem um elétron só na eletrosfera, ele tem uma eletrosfera. O que acontece? Quando dois átomos eles tentam se aproximar um do outro, a eletrosfera de um, ela... Ela... Me faltou a palavra agora, caramba. Ela é o contrário de atrair, repelir. Perdão, é isso aí. A eletrosfera de um, que é negativa, repele a eletrosfera do outro, que é negativa. E essas forças eletromagnéticas, elas variam com o quadrado da distância. Então você vai se aproximando muito, a distância vai ficando muito pequena, a força vai indo pra lua, a força fica muito alta, então você não consegue aproximar um átomo do outro. Só que, numa estrela, a pressão é tão grande, tão grande, tão grande, que você consegue aproximar esses átomos, vencer as forças da eletrosfera, e você consegue unir os núcleos atômicos, pegando, por exemplo, dois átomos de hidrogênio e transformando num átomo de hélio, que é o que acontece na fusão nuclear no nosso Sol. Então, como a densidade é muito alta nesse lugar, e muito alta, muito alta, muito alta, uma colher de sopa, por exemplo, de uma matéria do núcleo do Sol, pesaria toneladas e toneladas, muitas toneladas. Só que, essa matéria tem essa densidade, apresenta essa densidade nessa condição estelar. A partir do momento, por exemplo, você vai pegar um... Você vai pegar um refrigerante, tá? Você vai pegar um refrigerante, onde você tem um refrigerante, no refrigerante você tem uma água gaseificada, e um xarope qualquer lá, do xarope de limão, laranja, do refrigerante que você quiser. Que burro! Eu lutando infinitamente com esses caras, e eu tinha que apertar o botão, depois que eu li ali, liberte o cientista, faça isso, faça aquilo, tem que ler sempre os objetivos, senão você se lasca, né? Então, na hora que você olha o refrigerante, todo aquele gás, ele tá dissolvido, a maior parte daquele gás tá dissolvido no líquido. O CO2, que é uma água gaseificada, né? Que é a água com CO2, aquele CO2 tá dissolvido na água. Por que que ele fica dissolvido? Porque tá sob pressão. A partir do momento que você abre a tampa da garrafa, faz... Cai a pressão e efervesse. O gás sai, ou boa parte do gás, ou alguma parte do gás, sai de solução da água. Ele muda a sua condição, porque as condições mudaram. Então, sei lá, você pega um urânio. Pra se formar um urânio, que tenha, inclusive, alta densidade, pra se formar um urânio, tem que ser uma estrela, mas muito... Não é uma estrelinha igual o nosso sol, não. São estrelas enormes. O tamanho do lazarento que apareceu. Então, pra formar um átomo complexo, grande como o de urânio, dizem, eu vi estudos até relativamente recentes, que mostram que sequer uma explosão de supernova tem energia suficiente pra formar um átomo como o de urânio. Ou de ouro, por exemplo. Você precisaria de uma estrela de nêutrons. Seria uma coisa, assim, absurda. Seria uma coisa muito absurda. Pra você ter... Pra você conseguir esses átomos... Esses átomos complexos. Só que, gente, o urânio, quando tá aqui na Terra, ele não pesa... Ele não tem a densidade de um bilhão, como ele tem a densidade quando ele tá lá na estrela de nêutrons. Entendeu? É uma coisa diferente. É uma outra coisa. Beleza, esse material, ele vai mudar de acordo com as condições. Mas no universo da DC, não. Você tirou o metal lá do núcleo da estrela, ele continua com todas as características que ele tinha quando estava no núcleo da estrela. Não é diamante, que você precisou de uma alta pressão pra formar o diamante. Você tira da condição de pressão, ele continua como diamante. Então as condições... Os materiais, por exemplo, metálicos, eles têm uma boa capacidade de se reorganizar. Não é tão simples assim. Mas beleza. Eu também não entendo todas essas questões de metais quando eles estão no núcleo de estrelas. Não é a minha área de atuação. Aviso, parâmetros de segurança violados. Essa era a ideia. Trabalha com Batman, né? Nos falamos mais cedo. Que bom que você apareceu. Você nos chamou? Ele roubou todo o Criogel. É o bastante pra drenar a energia térmica de Gotham. Sei lá, umas três vezes. E congelar tudo aqui. Deixe o senhor frio com a gente. Fica aqui até o DPGC chegar e conta o que aconteceu. Certo. Obrigada. De novo. Ainda não esqueci. E ninguém vai falar comigo? Achei que saindo de lá, alguém falaria comigo. Bom, o jogo me sugere agora que eu vá para o Powers Club. Não necessariamente preciso ir pra lá. Eu ainda quero encontrar a Arlequina. A Arlequina Lazarenta me usou, no caso usou o capuz vermelho, pra fugir da Blackgate. E eu quero saber o que aconteceu. Por quê? O que ela estava fazendo pro Batman? Então posso ir atrás dela, por exemplo. Eu tenho muita coisa pra eu fazer. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Senão esse aqui fica gigantesco. Muito obrigado mesmo pelo like, pelo comentário. Se você puder compartilhar esse vídeo. Apresente a CJBR, a Consoles e Jogos Brasil pros seus amigos. Que eu tenho certeza que eles vão gostar. E você me ajuda a trazer cada vez mais vídeos e mais jogos pra vocês. Então é isso aí, meus amigos. Fico hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.